Será que um país poderia fazer algo para entrar numa guerra quando a sua própria população não desejaria estar nessa guerra? Ou seja, fazer uma ação ali de espionagem, criar uma espécie de ataque aos seus próprios navios para, com essa situação, criar um causus bellis, ou seja, uma situação em que a própria população do seu país aceitaria aquilo que não seria aceito, ou seja, entrar numa guerra? Será possível que um país poderia fazer isso com a sua própria população? Como vocês sabem, o estopim para a entrada dos norte-americanos no grande conflito chamado de Guerra do Vietnã foi o famoso incidente do Golfo de Tonquim, que aconteceu no ano de 1964. Para alguns, seria uma operação secreta realizada pela CIA. Para outros, o próprio Vietnã do Norte realmente teria atacado o destroyer Mardox dos Estados Unidos. O ano de 1964, mais precisamente em 2 de agosto de 1964, o destroyer Mardox foi atacado por embarcações norte-vietnamitas em represália às ações dos Estados Unidos no próprio Golfo, onde essa situação de espionagem se desenrolava. Porém, no dia 4 de agosto, teria um novo ataque feito pelos norte-vietnamitas ao navio Mardox. Fato esse, alegado pelo governo dos Estados Unidos, porém negado enfaticamente pelos norte-vietnamitas. Esse segundo ataque jamais foi reconhecido pelos norte-vietnamitas. Mas, devido a ele, o presidente dos Estados Unidos, o Lyndon Johnson, no dia 5 de agosto, pediu autorização ao Congresso dos Estados Unidos para enviar tropas para o Vietnã do Sul, o que foi aprovado poucos dias depois. Nesse contexto, os Estados Unidos vão passar por uma escalada aumentando cada vez mais a sua força no Vietnã do Sul, lutando contra os norte-vietnamitas em resposta àquela situação que se desenrolava da famosa teoria do dominó, em que, se o Vietnã do Sul caísse e todo ele se tornasse mais um país comunista, rapidamente, todo o Sudeste Asiático e muito mais poderia cair nas mãos dos comunistas. Por isso, os Estados Unidos passaram a enviar cada vez mais tropas para apoiar o Vietnã do Sul. Mesmo com um poder militar assombroso, os Estados Unidos não conseguiram finalizar a totalidade da guerra. A Guerra do Vietnã seria prolongada até o ano de 1975. Os Estados Unidos mesmo permaneceriam lá até o ano de 1973. A guerra se tornou extremamente cara. O grande número de soldados americanos mortos durante esse conflito causou um desgaste enorme para os governos norte-americanos, esse esforço de guerra, nessa estratégia que eles tinham definido de vencer a guerra para que justamente o Vietnã e todo o Sudeste Asiático não caíssem em mãos comunistas. A opinião pública norte-americana foi se tornando radicalmente contrária ao prolongar desse esforço de guerra. Tanto pelos gastos militares enormes, assim como principalmente pelo grande número de vidas norte-americanas perdidas nesse conflito. Com a mudança de governo do presidente Lyndon Johnson pelo novo presidente dos Estados Unidos, o chamado Richard Nixon, ele vai anunciar a saída dos Estados Unidos desse conflito. Era o ano de 1973, quando finalmente vai ter o desfecho dessa situação em que os Estados Unidos vão sair do Vietnã do Sul, entregando ele para os norte-vietnamitas, aonde essa guerra iria se prolongar por mais dois anos, finalizando com a vitória total do Vietnã do Norte e a reunificação do país, que há tanto tempo estava dividido, desde o acordo que foi feito na Conferência de Pochidão e ratificado depois, quando teve o acordo ali na cidade de Genebra, na Suíça. Não sei se realmente existiu esse segundo ataque, porém, os Estados Unidos alegaram que teriam sido atacados também no dia 4 de agosto de 1964. Se teve ou não teve, os Estados Unidos, os documentos oficiais, não revelam enfaticamente. Nem muito menos o Vietnã reconheceria esse ataque. Porém, aquilo que foi jogado para a própria opinião do povo americano é que teria tido esse ataque. Se foi uma operação secreta da CIA ou não, não cabe eu a decidir. Fica para vocês decidirem e deixar a sua opinião ali no vídeo. Sem mais me prolongar, até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!